Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um programa de dicas de saúde e o assunto de hoje são os piores alimentos para a sua saúde. Às vezes a gente até tenta fazer uma dieta ou apenas fugir das tentações para manter a alimentação mais próximo de saudável, mas nem sempre dá, porque ninguém é de ferro, não é? Então, para que você elabore seu cardápio sem tantos prejuízos, a gente listou os alimentos mais nocivos da atualidade. Sorvete. Possui altos níveis de açúcar e gordura trans, além de corantes e saborizantes artificiais, muitos dos quais possuem neurotoxinas, que são substâncias químicas que podem causar danos no cérebro e no sistema nervoso. Salgadinhos. Uma bomba. Além de serem fritos no óleo, que depois vira ranço, os alimentos transgênicos causam flutuação dos níveis de açúcar no sangue, levando a mudanças no humor, ganho de peso e irritabilidade. Pizza. Não importa o sabor, todas as pizzas são ruins para a saúde, mas as que vêm de supermercado estão cheias de condicionadores de massa e de conservantes químicos. E o que é pior, ao serem consumidas, são transformadas em açúcar puro. Batata frita. Elas não apenas contêm gordura trans, como também uma das mais potentes substâncias cancerígenas, a acrilamida, formada quando batatas brancas são aquecidas em altas temperaturas e em óleo que vira ranço. Esse tipo de óleo está ligado a processos inflamatórios. Bacon. O consumo excessivo de carnes processadas, como o bacon, pode aumentar o risco de desenvolver doenças cardiorrespiratórias, diabetes e até câncer de pâncreas, por conta do ingrediente nitrito de sódio, que é considerado altamente cancerígeno. Refrigerante. Só a composição do refrigerante deveria nos fazer repensar o seu consumo. Cada porção de 200 ml são, em média, 10 colheres de chá de açúcar, 150 calorias, entre 30 e 55 miligramas de cafeína, além de estar repleta de correntes artificiais e sulfitos. Além de ser uma bebida tão ácida, que são necessários 30 copos de água para compensar essa acidez. A consequência é o enfraquecimento dos ossos, que libera um cálcio para neutralizar o ácido e dos rins. É importante ter a consciência de que o equilíbrio nas nossas escolhas vai ser o fator principal de nossa saúde. O consumo moderado dos alimentos nocivos, se contrabalanceados por alimentos saudáveis, terá um impacto muito menor. Então, na próxima semana, estaremos apresentando a vocês os melhores alimentos para a nossa saúde. No vídeo, nosso e-mail é interthl arroba gmail.com e através do Instagram. É, dúvidas, sugestões, quiserem conversar com a gente, o meu Instagram é arroba ttstorme. Arroba andrébarreto79. Muito obrigada. Obrigado.